Jó está muito angustiado. Ele diz, não tenho descanso, não tenho sossego, não tenho repouso. A angústia é tão grande que Jó questiona a razão do seu próprio nascimento. Aliás, ele preferiria não haver nascido. Ele realmente estava com tremenda tristeza. Você já experimentou a angústia de Jó? Você já questionou o sentido de sua própria existência? Quando alguém faz isso, é porque está em situação de desespero total. Como seres inteligentes que somos, podemos questionar o sentido de nossa existência? Isso não é problema. Mas também podemos e devemos usar a nossa inteligência para perceber que, em meio ao desespero, há um Deus que é a fonte de toda esperança. Amigo e amiga, não deixe que o desespero lhe roube a esperança. No meio da angústia, o melhor que temos a fazer é apoiar-nos em nosso Deus. Querido Pai, muito obrigado porque a cada dia o Senhor renova a esperança em todos nós. E se um dia essa esperança se fragilizar, por favor, com o Teu Espírito Santo, nos dá força e renova a nossa percepção da plena confiança em Ti. Em nome de Jesus. Amém.